Você já foi fazer compras e percebeu o produto com preços diferentes do valor passado no caixa na hora de pagar? O que fazer nesses casos? Muitas vezes o preço divulgado nas gôndolas ou prateleiras pode estar abaixo ou acima do valor cobrado nos caixas, o que pode gerar um transtorno e um constrangimento ao consumidor. Nesses casos, de acordo com o Código de Defesa do consumidor, deve-se pagar o valor menor quando tiver divergência entre divulgação e preço cobrado no caixa. Essas determinações servem para garantir que o consumidor não saia prejudicado de forma alguma ao comprar um item em lojas, supermercados, dentre outros estabelecimentos. Caso passe por essa situação e tenha seu direito lesado, denuncie ao PROCON e demais órgãos de fiscalização.